O meu amor Dormindo no meu leito Quem sonha encantador Um dia eu vi Jerusalém E o tempo do Senhor Ouvi cantar crianças Que em meio ao céu cantar Rondeu a voz dos anjos No céu atrapalhar Rondeu a voz dos anjos Do céu atrapalhar Jerusalém Jerusalém Cantar Cantar Salvação Jerusalém Nas alturas Cycliclos O céu atrapalhar O céu atrapalhar O céu atrapalhar A morte dos anjos O céu atrapalhar 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 Então o sonho se alterou, não mais o sol feliz Ouviria mais os anais dos coros e fangis O ar em torno se esfriou, no sol faltava luz E no alto e tosco monte, o vulto de uma cruz E no alto e tosco monte, o vulto de uma cruz Jerusalém, Jerusalém Fazai o sol, fazai o sol Pois é, alai, no alto rai Fazai o sol, fazai o sol, fazai o sol Ainda a cena se mudou Surtido e intenso lembrou A divinal cidade Morada do Senhor Na lua não brilhava luz Nem sol na triana Mas sol no rio A luz de Deus Muito pura Em seu brilhar E todos que queriam sim Podiam logo entrar Na muito feliz Jerusalém Que nunca passará Que nunca passará Jerusalém Jerusalém Santa é o Santo Amém Ele não acredita O estado Santo Amém Nossa busca A luz que não deve ter Ben O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau.